Olá galera, mais um registro, viagem ao Pernambuco aí 2020, dia 18 de agosto de 2020, vamos passar aqui agora na cidade de Arco Verde, Pernambuco, na BR-232 A BR-232 A BR-232 A BR-232 A BR-232 Aqui é de bom nome, até Arco Verde, tá no tapete Tranquilo pra viajar, é só tomar cuidado com os animais Muito bode na beira da pista Tem jumento, tem bastante jumento A noite é um perigo aqui, o jumento Richomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Eu acho que o verde aqui está bem verde A serra está tudo verde Se você passar aqui lá para dezembro Vai estar tudo seco Muita água do sertão do Pernambuco Todos os açude aí estão com água Maravilha Calma meu amigo Fregoi Sempre paro nesse posto aqui para tomar um suco aí Um refrigerante Uma água Mas Tempo de pandemia não dá Tempo de evitar Acabarando muito E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma rarazinha de 50 km Fiscalização eletrônica Agora vamos pegar aqui no sentido pedra, cara O que é isso? 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 O que é isso?